Boa tarde a todos, está no ar mais uma edição do programa Conexão, programa da Prefeitura Municipal de Itapes, parceria com a Lagoa TV. E hoje nós vamos conversar com o prefeito aqui da cidade, Silvio Rafael, porque tem novidades sob o ponto de vista do desenvolvimento eólico aqui na cidade de Itapes. A Zero Hora, o jornal Zero Hora do Grupo RBS, trouxe algumas novidades também nessa semana e agora a gente vai conversar com quem acompanha todo esse processo, toda essa articulação e essa luta pela melhoria aqui da cidade, que é com o prefeito Silvio Rafael. Boa tarde, prefeito. Quais são as novidades nesse sentido? Ontem a Zero Hora citou Itapes, citou a oportunidade eólica que aparece novamente aí, trazida pela imprensa e a partir de agora a gente te ouve para saber justamente como está essa luta, porque tu é o senhor que está sempre acompanhando esse processo já faz algum tempo, tudo bem? Tudo bem, Voltaire? Boa tarde. O bom é saber que isso vem da iniciativa privada, o reconhecimento e o trabalho. Esse empreendimento que se mostrou ontem na Zero Hora não tem participação do público nenhuma. Aliás, temos que dizer aqui com muita responsabilidade, dizer que o poder público não atrapalhe o processo que anda bem. E esse processo andou bem, andou por conta. Quando nós vimos, eu recebi uma ligação aqui do doutor Telmo Magadã. Telmo Magadã é esse que foi o pioneiro aqui no estado, com o empreendimento de Osório. Então, quando ele enxergou o TAPS como uma possibilidade, já ficamos felizes quando eu recebi aquela ligação para ele fazer uma visita aqui. E foi, ele demonstrou aqui o projeto que ele tinha no Capão Alto. E esse projeto já está em expansão. E aquilo que saiu na Zero Hora é o seguinte, ele está buscando iniciativa privada para vender energia de um modo livre, não no leilão. Mas que ainda não é ainda a realidade total, porque ele está atrás desses investidores. Já tem alguém, ele não abriu o nome, a gente não tem aqui, também não pode fazer isso, porque até então era segredo. A gente vinha conversando muito periodicamente, mas também com muito segredo, porque não sabia se ia aconteceria ou não. Então, está prestes a acontecer um grande momento para a TAPS. E o bom é perceber que isso vem exatamente da iniciativa privada. Quanto ao público, o que nós podemos fazer? É documentação, é certidões, é busca disso. E aqui eu quero deixar um agradecimento público para o cartório de imóveis. A doutora Mara tem sido muito solista quando se pede algum documento ali. A própria empresa pediu que eu agradecesse isso, porque ela tem sido muito, assim, enxergando TAPS como uma oportunidade única para que isso aconteça e mude o nosso município. Agora, prefeito, explica para a nossa população que acompanha aqui, os milhares de pessoas que acompanham, o que representa a vinda desse desenvolvimento teólico dando certo aqui em TAPS. É, primeiramente, o grande mote disso é o leilão, né, que não saiu o ano passado e que vai sair esse ano, ainda estão aptos a entrar nesse leilão, estão se preparando para isso. Tem outro empreendimento aqui no município, que é mais antigo, que também está se preparando para entrar nesse leilão. Tomara Deus que um ou outro, ou os dois, saiam bem desse leilão, mas primeiro tem que sair o leilão. Não saiu o leilão porque não foi feita uma rede aqui que a empresa gaúcha aqui tinha que ter feito, né, e acabou não fazendo, e aí o governo segurou tudo e não saiu, e aí não teve o leilão para o Rio Grande do Sul. Então esperamos para esse ano, o leilão em dezembro, se não me engano, a menos quatro e a menos seis, que são quatro ou seis anos para entregar o empreendimento. Isso demora um certo tempo para voltar o resultado. Ontem eu ainda conversava com a nossa colega Marilã, que trabalhava aqui hoje, trabalha na prefeitura de Santa Vitória do Palmar, ainda não começou a ter o resultado positivo do retorno de ICMS lá, e já está instalado há algum tempo. Então, se não me engano, é dois anos, depois de instalado, começa a retornar o ICMS e começa a dar uma nova motivação, um novo ingresso de receita. Então, não serei eu a colher isso, certamente, mas pelo menos se ficar plantado um parque aqui, as próximas gerações aí com certeza vão usufruir desse ingresso, desse novo capital que TAPS tanto precisa. E é importante, né, prefeito, registrar que nesse estudo, quando foi aplicado esse desenvolvimento teólico em Osório, foi identificado que TAPS também tem potencial justamente pelos ventos, pelas condições naturais que tem a cidade aqui, né? É, a certificação disso, né, não foi nós, prefeitura, que procuramos o... Normalmente os aventureiros procuram a prefeitura primeiro para serem apresentados no processo todo e foi o que aconteceu antes e isso é um grande erro. Na verdade, o empreendedor enxergando a oportunidade, ele mesmo vem atrás dessa oportunidade, como é o caso do Théo Magadã, que é um expert e veio procurar TAPS porque ele sabe que aqui tem potencial. Então, aí, nesse ponto, a gente fica muito tranquilo. Tá certo, a gente atualiza mais novidades sobre este e outros assuntos aqui da administração pública municipal, sempre no nosso programa Conexão, que visa justamente dar transparência às ações aqui da gestão do município. Muito obrigado, prefeito. Muito obrigado pela oportunidade e dizer que estamos torcendo, né, isso é, de novo, registrando aqui, é iniciativa privada que está fazendo isso, não é o poder público, então a gente fica, assim, muito ansioso e torcendo para que tudo dê certo. Obrigado. Obrigado.